Oi, sou Oscar Mata. Estamos estudando a declaração número 1 da Igreja de Deus, a Bíblia. Por que acreditamos na Bíblia? Vivemos numa época em que a Bíblia tem muitos críticos. Em todas as áreas da vida, mesmo na Igreja, há pessoas que chegam à conclusão de que as nossas Bíblias não são aquilo que dizemos e não são confiáveis. Até que essa Bíblia, é claro, não são novos. Desde o primeiro momento em que foi falada ou escrita, a Palavra de Deus tem sido exposta ao ridículo público e à dúvida. Voltaire, o célebre incrédulo francês do século XVIII, previu que a fé cristã baseada nas Escrituras desapareceria em breve. Veinte anos após a sua morte, a Sociedade Bíblica de Ginebra usou a sua casa e as suas prensas de impressão para publicar mais exemplares da Bíblia. Apesar de muitos esforços dos adversários, a Bíblia ainda é o livro mais impresso, o livro mais distribuído em todo o mundo e continua a ser o mais vendido. Há razões para ler e acreditar que a Bíblia está sempre entrelazada com a fé. Os cristãos devem, todavia, estar familiarizados com algumas bases lógicas para aceitar as Escrituras e as suas mensagens. Aqui estão várias razões para acreditar na Bíblia. A sua natureza histórica, a Bíblia é diferente dos Escritos Sagrados de outras religiões, na medida em que é baseada na história real, não na mitologia ou na história falsa. Tanto a fé hebraica, judaísmo, como o cristianismo estão entrelazados na história, desde a Antigua Mesopotâmia e Egito até a Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. As legações entre os relatos bíblicos e muitos outros eventos documentados levam-nos a afirmar que o cristianismo é uma fé historicamente exata e que a Bíblia é um relato histórico preciso da nação de Israel e da sua interação com outras nações. A sua evidência arqueológica, as evidências antigas recentemente excavadas na Palestina e no Medio Oriente, confirman uma boa parte dos relatos bíblicos. Talvez, evidências mais flagrantes sejam os milhares de manuscritos antigos e cópias antigas das escrituras que têm sido descobertas ou recuperadas de vários lugares. Em repetidas ocasiões, os alegados erros na Lei Sagrada foram silenciados pelos pastos arqueólogos. A diversidade de manuscritos Nenhum outro livro antigo tem tantos documentos que comprova a sua autenticidade e integridade como a Bíblia. Como a nova evidência que continua a surgir, passou no teste da crítica textual, as várias aulas encontradas no texto dos manuscritos antigos, principalmente em questões menores, não afetam a essência da mensagem. A consistência interna. Apesar de escritos de vários gêneros por mais de mil anos, por cerca de 40 autores, os livros da Bíblia formam uma unidade incrivelmente interessante, Embora alguns céticos façam os seus comentários enumerando o que eles consideram contradição na Bíblia. Aqueles que acreditam encontram perfeita harmonia no propósito e conteúdo da Bíblia. O seu inteiro conteúdo mostra a verdade sobre Deus, sobre o homem, o pecado, a salvação e a vida eterna. O seu principal objetivo é revelar a vontade de Deus para a humanidade. Para este propósito, a Bíblia é um livro perfeitamente bom e confiável. Apesar de nunca ser sido sua intenção a de fornecer informações científicas ou detalhes históricos da forma esperada por alguns. A sua sobrevivência. A Bíblia tem resistido ao teste do tempo. Ela não só sobreviveu a cada tentativa de a enterrar, de proibí-la ou de queimá-la. É a mensagem do Evangelho que ela contém como superou esses esforços. A influência benevolente da igreja crente na Bíblia sobre as pessoas do mundo por cerca de dois mil anos aponta para a indestrutibilidade das escrituras. Jesus disse que as suas palavras jamais passaram, mas os seus e terras hão de passar. Lucas 21, 33 Uma profecia que continua até hoje sem contradissão. A sua relevância é realismo. Os leitores da Bíblia são muitas vezes surpreendidos pelas simplicidades da Bíblia ao lidar diretamente com os problemas reais da vida e da morte, guerra e paz, amor e sexo, casa e família, homens prudentes e enganadores. Até mesmo os pecados heroicos bíblicos da fé não são encobertos ou suavizados pela claridade da verdade de Deus. Um livro com um tão diverso e terreno foco não traria qualquer benefício se não oferecesse alguma solução ou libertação para os enormes problemas da humanidade. A Bíblia o faz. As histórias vivas de milhões de vivos e mortos são evidências dos benefícios poderosos e pragmáticos da Bíblia. Se ela funciona, considere todas essas vidas transformadas, incluindo a nossa. As suas previsões e promessas. Perpassa através da Bíblia do começo ao fim uma sequência de textos que falam do futuro da experiência humana. Alguns deles toman a forma de profecias sobre o futuro como os textos do Antigo Testamento anteciparam a primeira vinda do Messias ou os textos do Novo Testamento que prevêem o seu retorno. Talvez, mais do que isso, no entanto, são expressos como sinais de Deus do que se pode esperar as pessoas confiarem. Nele, ele obedecerem agora ou se não fizerem. Rastreando estes textos e observando o resultado, estamos plenamente confiantes na fiabilidade da profética e prominente palavra de Deus. Em muitos exemplos, ele fez o que disse que faria. Isso cria confiança e certeza de que se cumprirão algum dia todas as promessas e profecias da Bíblia. Sou Oscar Mata. Estamos estudando a Bíblia.